Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, primeiro de agosto de dois mil e dezesseis. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o deputado estadual Álvaro Camilo, o coronel Camilo, e o comandante do policiamento da Baixada Santista em Vale do Ribeira, coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Vamos falar sobre segurança na região. Vamos às notícias do dia. Neste domingo, manifestantes realizaram atos contra o presidente em exercício Michel Temer e contra a presidente afastada Dilma Rousseff, em 20 estados e no Distrito Federal. Em Santos, teve protesto contra Dilma na Praça da Independência durante o período da tarde. E a gente abre o programa primeiro agradecendo a presença de vocês por ter aceitado o nosso convite e falar sobre segurança, que é algo primordial, assim como saúde, mas também segurança é primordial aqui na nossa região, no nosso país. E a gente já abre falando com essa notícia, né, dessas manifestações. Eu já me reporto aqui ao coronel Camilo. O povo está insatisfeito com a gestão atual e agora está indo não só contra a Dilma, mas também contra Michel Temer. Qual é a sua visão sobre isso? Bom dia. É a minha visão que, primeiro, bom dia, né? Bom dia, Paula, bom dia, coronel. O que a gente acha é assim, né? O Temer tem uma grande oportunidade, desde que ele se dedique aí a pôr o país em ordem, né? Pra depois passar esse bastão pro próximo aí, mas em ordem. Agora, as manifestações são sadias, mas não tenha dúvida nenhuma, hoje ninguém tá contente, né? Eu acredito que nem com o que estava e nem com o atual, até por causa de algumas medidas que andaram tomando, né? Que foram impopulares aí, se esperavam, talvez, uma postura mais drástica, menos aumentos, mais, vamos dizer assim, um trabalho mais forte de segurar os gastos do país. Isso não tem acontecido como a gente esperava. Isso é um descontentamento do povo. Mas eu acredito que o nosso Michel Temer ainda tem tempo pra pôr isso em ordem. Como é que você avalia o governo que o Temer pegou para as próximas ações que são necessárias aí para que ele encare, decida, resolva e traga uma esperança para o brasileiro? É, tem que ter uma linha dura aí o que eu vejo que ele tem que fazer nesse período, porque pegou o país muito destruído, né? Isso é uma visão que a gente tem aí de fora, o povo brasileiro também tem, né? Ou seja, foi uma série de desmando, foi muita coisa errada ao mesmo tempo, em várias áreas, onde cada um, lugar que se mexe, aparece mais coisa. Então, ele tem que se focar nisso daí. Já estão falando aí, possível aí dele se candidatar novamente, que ele seria o candidato ideal, né? Eu, particularmente, sou extremamente contra isso, já vou deixar até a minha posição, sou contra a reeleição. Eu acho que não deve existir. Quem entra tem que se preocupar com o seu mandato e fazer um trabalho para deixar melhor do que pegou e ir para frente. Nessa linha, eu acho que ele tem que continuar aí trabalhando forte na contenção dos gastos, né? De colocar a casa em ordem, né? De apoiar a Lava Jato, de responsabilizar rapidamente aí aquelas pessoas que têm que ser responsabilizadas nesse período da Operação Lava Jato ou qualquer uma que tenha. E ter a preocupação de fazer transição, né? Ter a preocupação de mexer nessas áreas que precisam ser mexidas agora, seja a Previdência, seja as outras áreas, com cuidado para não prejudicar também aquilo. Eu não queria agora pôr a culpa em cima do funcionalismo de uma maneira geral, né? Como se fosse o responsável por todo esse descalabro do país, né? Mas aí tem que mexer em alguns setores, demonstrar que vai colocar o país no eixo para ele andar. Não dá para fazer muita coisa, na minha opinião. Ele não tem que fazer coisas novas, ele tem que pôr o país no eixo, tem que voltar a andar. Agora é o momento de colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Difícil fazer uma avaliação, né, Coronel? A situação do país, ela está um pouquinho complicada em diversos setores. O importante é colocar primeiro a casa em ordem para depois vir com novas ações. Sim, sim. Nós, aqui na nossa região, em relação aos protestos, acusamos protestos apenas na cidade de Santos, né? Com público pequeno, mas não houve nenhum transtorno, então, à segurança pública. É uma região bastante ordeira, com a população bastante ordeira. Nós acreditamos que, assim que o país estiver em ordem, também a segurança pública, ela vai ser melhorada consequentemente. Toda mudança, ela é bem-vinda, principalmente quando a gente fala nessa questão de manifestação. É natural que o público, que a população, ela queira ir para as ruas, mas desde que tenha segurança. Eu acho que a questão que a gente tem que colocar aqui, existem alguns aspectos que o senhor coloque para a população. Uma vez que está tendo uma manifestação, o que deve ser, as seguranças que devem ser tomadas. E manifestações assim, evitar que leve crianças. Qual a sua visão no sentido de segurança para a população? Inicialmente, vamos lembrar do artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos, que assegura o direito de manifestação de forma pacífica e sem armas. Então, e comunicando-se às autoridades locais. A Prefeitura deve ser comunicada para que haja autorização do uso do espaço público para esta finalidade e que não haja qualquer ato de violência. O que a região da Baixada Santista, a Especial Cidade Santos, tem mostrado uma consciência política muito importante nesse aspecto, porque nós não tivemos nenhum incidente em quaisquer que tenham sido os protestos dos últimos anos aqui. Então, a população aqui está muito consciente, realmente, politicamente e dessa forma ordenada de se manifestar. Mas acho que a polícia também estava sempre presente nessas manifestações e mantinha a ordem, né? Como é que o senhor avalia? Aquela fase, em 2012, adiante que houveram aquelas manifestações, como é que o senhor avalia naquele período? Esses protestos, em 2012, 2013, especificamente, trouxeram uma situação nova para a polícia militar lidar com as grandes mobilizações e o poder de articulação. Acho que no país todo, até, né? No país todo, no país todo. Mas a polícia militar avançou bastante no desenvolvimento de novas técnicas de acompanhamento das manifestações e, principalmente, de relacionar com seus líderes. E até que houve um consenso e, hoje, elas se realizam de uma forma mais tranquila para todos. Tá certo. O presidente em exercício, Michel Temer, divulgou neste domingo nota oficial, na qual reitera que não tem intenção de disputar a eleição presidencial em 2018. O anúncio foi feito por meio do site do Palácio do Planalto e, em entrevista publicada no Estadão, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que Temer seria o candidato natural da base governista se conseguir elevar os índices de aprovação do governo. É o que a gente estava falando aqui, né, Coronel Camilo? É, eu acho que ele tem uma grande oportunidade de passar para a história, ou seja, fazer uma boa transição e integrar o país melhor para quem for assumir. Eu acho que esse tem que ser o foco. Se começar a se preocupar já com a reeleição, com a possível permanência, eu acho que aí atrapalha um pouco. Essa é uma visão que eu tenho. Eu acho que ele tem que preparar o caminho para o próximo. Então, medidas têm que ser tomadas e, sejam impopulares ou não, eles têm que tomar medidas para pôr o país em ordem, principalmente na questão econômica. Nós temos visto aí alguma coisa que não veio muito bem aos olhos do povo, que são esses aumentos que nós tivemos na área federal, que eu acho que isso poderia ter sido adiado ou melhor discutido, algumas concessões que foram feitas aí que a gente discorda. Mas eu acho que ainda é tempo, eu acho que dá para fazer e volto a falar, com relação ao que falou o Rodrigo Maia, eu discordo, eu acho que ele tem que preparar o país para um outro governante. Pode ser do PMDB, pode ser do PSD, pode ser de qualquer um. Mas tem que mudar agora para dar uma oportunidade para alguém que venha novo e que o povo possa ter credibilidade. Mesmo porque o Michel Temer, em tese, ainda é uma continuidade mesmo do que veio lá, foi eleito junto com a presidente Dilma. Então, eu acho que isso é mais um motivo para que ele prepare o país para uma nova etapa. Como é que o senhor avalia esse cenário? Eduardo, o Cunha demorou bastante para conseguir todos os artifícios para sair, renunciar. Todos os artifícios que ele poderia utilizar, ele se utilizou e muito mais, alguns até que a gente nem imaginava, ele sempre tirava um coelho da cartola. E depois disso, entrou o Rodrigo Maia e o Michel Temer, desde que assumiu o presidente interino, ele sempre falou que ele não tem interesse em relação à reeleição. E agora vem o Rodrigo Maia e solta essa informação. Você acha que causou algum atrito ali? Meio estranho isso, né? No princípio, o Rodrigo Maia se dá bem com todo mundo, mas ele traz uma informação como essa. Como é que você avalia? Desde a saída do Cunha até agora, essa... Eu acho que desde a saída do Cunha, acho que talvez esse tenha sido o episódio que cutucou mais. Eu acho que isso causou uma inquietação até na expectativa dos demais partidos que estão apoiando. Porque com certeza cada um dos partidos está pensando em alguém ali para poder dar continuidade aí, ou assumir após o governo Temer. E quando o Rodrigo vem e fala um negócio desse aí, ele causa uma inquietação dentro do governo que eu acho que é desnecessária. Mesmo que tivesse intenção, não é o momento agora. Vamos pensar primeiro aí, vamos fazer um... Tomar as medidas mais... Impacto, que precisam ser tomadas rapidamente para pôr o país. Depois que for julgado o impeachment, talvez seja o momento de começar a discutir alguma coisa desse tipo. Não agora, né? Eu acho que isso só causou aí uma inquietação na área governamental, lá na área federal, desnecessária nesse momento. Eu acho que o foco está errado. O foco agora é colocar o país em ordem. Tá certo. Agora, para a gente, antes de chamar o intervalo comercial, eu queria fazer a última pergunta aqui desse bloco. Coronel Ricardo, como é que o senhor avalia hoje a questão da segurança na região? Existem pontos que precisam ser melhorados? O que poderia ser feito para ser melhorado, já trazendo mais para a nossa região? Todas essas mudanças causam essa crise toda do governo. O índice alto de desemprego no país, que isso a gente sabe muito bem o que gera. Mais pessoas na rua, mais pessoas desempregadas. Traz uma certa inquietação para a população, mas também aquela questão da falta de segurança, porque são mais pessoas que estão à mercê de não ter dinheiro e aí a gente sabe muito bem o que isso ocasiona. Como é que o senhor avalia esse cenário e o que as melhorias que poderiam acontecer aqui para a nossa região? Bom, com base em trabalhos acadêmicos já publicados que correlacionam a desorganização social e a condição socioeconômica também com impacto em alguns crimes, entre eles o crime de roubo, pode evoluir para o crime de latrocínio, o adensamento populacional nas habitações subnormais que nós temos aqui na nossa região, cidades com uma taxa muito elevada. Enquanto a média do estado de habitações subnormais é de 7%, nós temos cidades como Cubatão que apresentam 42% da nossa população vivendo em submoradias. E o desemprego associado à região do Vale do Ribeira e também o polo industrial do Cubatão sofreu bastante a população com o desemprego. Isso é uma preocupação já apontada pelos jornalistas também aqui na nossa região que pode impactar nos indicadores criminais. O ano passado nós tivemos uma queda sucessiva ao longo de 12 meses dos indicadores criminais e isso despertou toda a nossa preocupação para a tentativa de manter a situação, o status do ano passado para a nossa região, uma região turística em que depende muito realmente do aspecto de segurança para atrair o turismo para cá e também para novos investimentos. Então nós temos trabalhado no limite da nossa capacidade e da dedicação dos nossos homens aqui para manter o mesmo padrão de segurança em relação ao ano passado, porém com uma preocupação adicional dentro desse cenário socioeconômico também. Tá certo, a gente vai falar muito mais sobre segurança. Você continue com a gente. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos com Bom Dia Baixada. Na última sexta-feira, dois assaltos aconteceram em seguida na Via Anchieta. Em um deles, o grupo de bandidos fechou a rua com o carro para impedir a passagem de veículos por volta das nove e meia da noite. Em outro, tentaram, sem sucesso, levar a moto de duas mulheres na altura do quilômetro 56 da rodovia Anchieta. Uma situação preocupante, né, Coronel? Como é que fica essa situação e o que que daqui a pouco a população está com medo de pegar a estrada, está com medo de viajar? Bom, primeiro, em relação a essas duas ocorrências, eu quero citar que na primeira delas, quando esse veículo foi atravessado na rodovia, nossas viaturas já com foco de atenção nas comunidades, no entorno das rodovias, até porque o nosso é o policiamento territorial, o que significa o policiamento territorial. O segmento especializado da polícia militar nas rodovias, o policiamento rodoviário. Mas como eu já afirmei em outros programas aqui, o criminoso, ele não mora na rodovia, ele não dorme na rodovia. Então, por isso, consequentemente, essas comunidades que ocupam irregularmente o solo, o solo administrado, nesse caso, pelo município, vai ocupando irregularmente também pelo estado nas cotas A.E. 95, nas cotas 200, as famosas cotas. A população que desenvolveu ali ao redor, né? Isso, a população desenvolve em condições inadequadas e tem uma acessibilidade muito grande para a rodovia. Então, nós tivemos policiamento, estamos com policiamento direcionado para essas comunidades, tanto é que, num desses casos, a presença efetiva da polícia militar patrulhando no entorno, deparou-se a nossa viatura com esses criminosos, houve uma troca de tiros, nossa viatura foi atingida, o que mostra o enfrentamento dessas situações pelos nossos policiais militares e conseguiu evitar que houvesse a consumação realmente desse delito, desse roubo. Nós sabemos que aqui o sistema Anchieta Imigrantes, não só o sistema Anchieta Imigrantes, mas também as demais rodovias, a Padre Manuel da Nóbrega, a Cônigo, a Domenico Rangoni, constitui uma malha rodoviária complexa da nossa região, muito impactada pelo transporte de cargas, pelo modal, dessa forma, nós temos a quarta parte do PIB, nosso país passa pela nossa região, que consequentemente gera alguns congestionamentos. principalmente, mas esse efeito dessa ocupação irregular do solo cria uma dificuldade para nós patularmos. Mas eu quero registrar aqui as promessas do secretário de Segurança Pública, que já veio em situações oficiais aqui na nossa região por três vezes consecutivas, mostram a preocupação do governador, do secretário de Segurança Pública com essa questão. Tanto é que diversas medidas já foram discutidas e estão efetivamente sendo implementadas. O muro é uma delas, as câmeras inteligentes, esse final de semana, a primeira câmera inteligente já começou a ser testada na rodovia Anchieta também, e outras serão adicionadas. E a alocação de mais recursos humanos aqui para a região. O policiamento rodoviário recebeu um incremento de policiais, receberá outros também, e a mobilização do efetivo do policiamento de choque para cá também. Trouxe mais tranquilidade nesses últimos dois meses. São eventos pontuais que, com a maior concentração de policiamento no momento que nós estivermos, tenderão a ser minimizados. A nossa ideia, a nossa vontade é tender a zero, é que não haja nenhum evento como esse. Nós contamos com a possibilidade deles ocorrerem. Mas eu quero registrar o esforço da Polícia Militar e também da Polícia Civil. A Polícia Civil alocou equipes especializadas do DEIC, do DENARC também, para atuar nessas comunidades. Estão sendo realizadas muitas e muitas prisões e apreensões de arma. A comunidade ali é muito fechada. É complicado de você conseguir entrar ali na comunidade. Eles conseguem se evadir muito rápido do local por ali também. E não é uma comunidade só. São várias que se formaram no entorno. Vila Natal, Vila Esperança, região das cotas, várias comunidades. Vila dos Pescadores, uma das maiores que nós temos aqui. Mas, queria me reportar, quando eu falo sobre essas comunidades, nós falamos sobre o criminoso que tem a oportunidade de se instalar ali, numa condição mais favorável para ele, até porque não há a organização, a estrutura urbana inadequada ali até para permitir o acesso dos nossos policiais. Na verdade, não era para ter uma comunidade ali. Ali não podia. Ali foi algo que foi sendo desenvolvido com o tempo, crescendo com o tempo. É essa questão que a gente está colocando. E até porque a comunidade em si não tem culpa do que está acontecendo. São algumas pessoas que acabam facilitando, utilizam a região como uma forma de se esconder, uma fuga, né, Coronel? Mas são várias prisões já registradas ao longo desse ano pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Sempre destaco a atuação integrada, conjunto, um diferencial aqui na região da Baixada Santista, já alvo de diversos elogios pelo secretário de Segurança Pública, a integração entre as polícias aqui. Isso tem dado muitos resultados positivos na elucidação desses crimes. Diversos criminosos e quadrilhas que atuam nessas regiões já foram presos ao longo desse ano. E várias operações da Polícia Militar concentradas também nessa região. A gente fala, Coronel, muito em integração das cidades, né? Eu acho que nesse caso de segurança, a integração se faz necessária com uma situação como essa também. Sem dúvida. Bom, primeiro eu queria fazer aqui uma ressalva aí, né, um comentário. Eu comandei a PM por três anos e o Coronel Ricardo tem feito um trabalho excepcional aqui na região. Está aqui há três anos, deve ter sido um dos coronéis que mais tempo ficou aqui, né? Isso mostra aí o trabalho dele feito. E chamar também para todos vocês que estão nos assistindo a importância da participação da população também. Ou seja, a polícia, ela não é onipresente, ela não pode estar em todo lugar. Então, aqui a região da Baixada Santista, eu comandei o estado todo. E aqui era um problema muito sério pelas características físicas da região. Morro, pequenas vias de acesso, poucas vias, né? Pequenas não, poucas vias. Tem que descer todo mundo ou por uma via ou pela outra, né? Uma das três aqui que descem. E esses conjuntos, essas comunidades que surgem de forma irregular ao longo da via, né? Surgiram talvez até desde a época da construção, né? Isso foi ficando, né? E volto a falar, não é o pessoal que mora na comunidade que é o problema. O problema são alguns infratores que se aproveitam dessa bagunça, né? Que acaba, dessa desordenação que existe ali da área urbana. Então, é importante que você participe muito, né? Com a polícia militar. A polícia trabalha dentro de um conceito que é chamado polícia comunitária. Tem três princípios da PM. Respeito aos direitos humanos, polícia comunitária e gestão. Gestão é o que ele está falando. Tecnologia, viatura, emprego de homem, colocar onde o crime vai acontecer ou pode acontecer. Agora, é muito importante o cidadão ligar, né? E você que está vendo, vê alguma coisa, alguma atitude estranha na pista, perto da sua casa, não tenha dúvida, comunique à polícia. Se for um caso de emergência, é um 9-0 sem problema nenhum, né? Não tem outra forma. Agora, se for um caso crítico de drogas, de alguma coisa que você não tem certeza absoluta, tem um número que é 181, que é o Disque Denúncia. Mas é importante que você não seja indiferente. Vendo um problema, comunique à polícia. Agora, voltando à participação, né? O papel fundamental na segurança é do município, né? Embora a segurança seja sempre colocada como responsabilidade do Estado, e é um dever do Estado mesmo, o município pode participar muito, que é o caso da prevenção primária, que é organizar essas cidades, que é tentar no máximo urbanizar, iluminar, não deixar lixo, não deixar ambiente conturbado, né? Então, quanto mais atuar em conjunto o Estado, a própria prefeitura, a polícia militar e o cidadão, se nós todos trabalharmos em conjunto, vamos diminuir a criminalidade. Aliás, o ano passado, me parece que quase todos os indicadores da região caíram por atuação da polícia militar aqui. Mais uma vez aí, parabenizo o coronel Ricardo, a turma que trabalhou aqui, porque não é um ambiente difícil. As características já são complicadas. Então, estão andando bem aqui, vamos dizer assim. Tá certo. As rodovias Anchieta e Imigrantes terão interdições alternadas nessa semana. A interrupção deve-se às obras realizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, que serão realizadas entre hoje e sexta-feira. Além das duas, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, que vai para o litoral norte, também será interditada ao longo da semana. Fica aí, então, uma informação extra para você. Agora, o fato do vice-governador ser da nossa região, deveria, coronel Camilo, representar um benefício maior para a Baixada Santista? Eu acho que já representa. O nosso governador, assim como o deputado que está comigo lá na casa, o Caio, eles dão uma atenção muito grande aqui para a região, de uma maneira geral. Pelo que eu tenho visto, dentro da Assembleia Legislativa e até acompanhando atos de governo. E eu acho que tem que ser assim mesmo. A Baixada, volto a falar, dentre as regiões do Estado, é uma região que merece, pelas características físicas, pela proximidade aí, pelo grande fluxo de pessoas que sempre vêm aqui, ou de final de semana, que é aquela mais pendular, ou a de temporada mesmo, precisa de uma atenção especial. Não tenha dúvida nenhuma. Tanto é que eu acredito que, desde a época que eu estava no Comando Geral, tinha uma atenção especial. se manda muito reforço para cá, quando um problema mais sério acontece. Vêm tropas de São Paulo, muitas vezes eu mesmo, nós temos grandes operações aqui, descendo choque, descendo rota, descendo quando era necessário. E tem as operações verão, que acontecem aí, que vem helicóptero, vem, normalmente chegam a ter cinco helicópteros na orla toda aqui. Então, é uma atenção especial. E eu acredito, volto a falar, não acompanho muito de perto a Baixada, sou mais da região de São Paulo, mas pelas posturas que eu vejo do deputado Caio França e do governo do Estado, acho que também está tendo uma atenção boa a região do litoral como um todo, principalmente o litoral sul. Essas mudanças que o coronel Ricardo colocou para a gente, como a questão do muro, a questão do policiamento, o reforço no efetivo, tem a questão da operação verão, são medidas que, na sua opinião, o senhor concorda com o que o coronel disse, são medidas que realmente já trazem um resultado mais positivo? Sem dúvida, principalmente tecnologia. Eu sou da área de tecnologia, a gente ajudou a implantar as câmeras em São Paulo e o projeto, esse projeto Detecta, ele tem que ser implantado em todo o Estado. Detecta, só para você que está nos acompanhando, são câmeras colocadas no Estado todo, nas rodovias, nas áreas centrais da cidade, com câmeras inteligentes, que têm leitor de placa, que eles podem, ao mesmo tempo, colocam, o seu carro foi roubado em algum lugar do Estado, a sua placa vai para o sistema. Se esse carro passar em qualquer lugar que tenha essas câmeras, elas acusam. E a tecnologia é o braço da polícia, não dá para ficar aumentando o tempo todo efetivo, eu preciso de mais gente, mais efetivo, mais efetivo. Isso em nenhum lugar do mundo é assim. Então, precisa aumentar a participação da população junto à polícia, isso não tenha dúvida. E, principalmente, aumentar a tecnologia. Como o quê? Aumentando o braço, com monitoramento por câmeras, com radares, até chegar ao ponto de a gente ter todas as estradas monitoradas o tempo todo por câmeras. Isso facilita a polícia que vai atuar pontualmente, ela vai atuar cirurgicamente. Acontecer um problema, ela vai lá. Ou seja, você melhora o emprego dos policiais. Então, isso tudo ajuda a polícia, não tenha dúvida. Fora a capacitação que a polícia está tendo hoje. Hoje, o policial é muito treinado para as características locais. Então, ele faz um treinamento aqui para os seus policiais. Uma vez por ano, ele tira da rua os policiais por uma semana, faz uma revisão e tudo, é chamado estágio de aprimoramento profissional, para melhorar o treino e ir conhecendo as características locais de cada região. Isso cada comandante faz. Então, o que ele falou está coberto de razão, né? Por aí. Nós vamos melhorar desta forma, principalmente investindo em tecnologia. Coronel, concorda? Sem dúvida nenhuma. A capacidade de prevenção e principalmente de visibilidade para os nossos policiais e acompanhamento em tempo real, por termos com apoio da tecnologia, é determinante. Tanto é que o conceito hoje de videomonitoramento, ele evoluiu para videomonitoração. O acompanhamento, a vigilância por meio de câmera e uma resposta rápida e imediata. Essa resposta se torna muito mais eficiente. Nós temos como alguns exemplos, né? E até pioneiros aqui, a cidade de Praia Grande e a cidade de Santos, que tem o monitoramento e o trabalho conjunto, por meio de convênio, com a polícia militar. Nós deixamos um policial militar nesses sistemas de monitoramento. Ele vai acompanhando a evolução da ocorrência e auxiliando as ações dos nossos homens. Eu quero destacar a importância desse sistema, do uso da tecnologia, na conhecida ocorrência da pró-segura ao longo desse último semestre aqui, em que o nosso policiamento foi muito beneficiado na ação de pronta resposta ao combate a esses criminosos. Foram cinco pontos diferentes na cidade e na rodovia em que houve enfrentamento da polícia militar em relação a eles e o acompanhamento por meio do monitoramento da cidade de Santos, em tempo real. O policial que estava ali conseguiu guiar, proteger os nossos homens com informações precisas e, consequentemente, proteger a comunidade, minimizando ainda mais os efeitos danosos daquela ocorrência. Tá certo. O assunto de segurança continua no próximo bloco. Você continue com a gente. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos. E voltamos com o Bom Dia Baixada. Criminosos embarcaram 360 quilos de cocaína em um navio atracado em um terminal no Porto de Santos na noite deste sábado. A ação foi flagrada por seguranças do local que acionaram a Polícia Federal. Com o auxílio de tripulantes, os traficantes esconderam as drogas em um container. A ação durou pouco menos de 15 minutos. O entorpecente foi encontrado e apreendido pela polícia, mas os traficantes conseguiram fugir. O povo se sente em perigo constante em situações como essa? Os próprios tripulantes foram obrigados a armazenar a droga, coronel? Bom, nós temos aqui na nossa região, especificamente na cidade de Santos, o maior porto da América Latina. Como eu falei, responsável pelo transporte de 26% do PIB brasileiro que passa por aqui. É uma área de atuação de jurisdição do governo federal em que a Polícia Militar tem uma participação quando acionada pelo princípio da cooperação entre os órgãos. e nós temos a Comissão Estadual de Segurança dos Portos, da qual eu faço parte, representando o governo do Estado. E quero destacar a atuação muito importante, muito intensa da Polícia Federal e também da Receita Federal da Alfândega. Equipamentos modernos hoje, como os scanners, os containers são visturiados por meio de scanners e grandes apreensões já foram realizadas ao longo desse ano, com o trabalho conjunto Receita, a Polícia Federal e também quando há a possibilidade de transcender a área do Porto de Santos, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, a atuação conjunta, nós pelas áreas de inteligência falamos constantemente também e interagimos muito. realmente é delicado, até porque essas comunidades que não estão só à margem das rodovias, mas ocupando áreas ainda na parte de terra, vamos assim dizer, de uma forma mais didática, muito beirando o mar como comunidades no Guarujá e algumas também em Santos, isso cria uma acessibilidade muito grande por meio de embarcações para o transporte de droga, tanto para o recebimento também como para o envio para outros países. Mas eu registro grandes apreensões e prisões da Polícia Federal na nossa região. É, inclusive alguns assaltos que estavam ocorrendo com as fugas voltadas para a parte do mar também, já foram algumas questões solucionadas, né? Sim, o que ficou mais conhecido da imprensa que ocorreu no ano passado, 12 criminosos tomaram de assalto uma embarcação e praticaram um roubo aqui na cidade de Santos. Houve uma troca de tiros, eles atingiram viaturas, viaturas não, uma embarcação da Receita Federal blindada. Mas o trabalho, a Polícia Militar prendeu em flagrante logo, de imediato, 5 deles, esses 12, e conseguiu identificar os demais. E um trabalho importante de investigação da Polícia Civil, logrou prender o restante dessa quadrilha, mais alguns integrantes. No ano passado, nós trouxemos aqui para a região o Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, uma parte dos instrutores, e foi dado um treinamento de abordagem de ação nessas comunidades pela Marinha do Brasil ao efetivo do 2º BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais aqui da Baixada Santista. Isso aumentou o nosso poder, o nosso potencial, as nossas técnicas e impulsões a partir do mar nessas comunidades. E o combate ao tráfico de entorpecentes está sendo mais intenso pela Polícia Militar também. Esses assaltos a embarcações que estão ali a passeio, turistas, esses índices diminuíram desses assaltos? Recentemente eu recebi na sede do Comando do Policiamento do Interior 6 uma associação de pescadores de pesca esportiva aqui da Baixada e que começaram a nos apontar algumas ocorrências que têm sido verificadas com eles em alto mar o roubo. Então o pescador com a sua embarcação de grande porte, a sua embarcação de luxo, muitas vezes é tomada em alto mar. E eles pediam algumas ações da Polícia Militar. Constitucionalmente o policiamento, a Polícia Marítima e Aeroportuária cabe à Polícia Federal e não à Polícia Militar. Mas a integração dos órgãos por meio de informações, os registros dessas ocorrências podem direcionar ações efetivas nossas junto às marinas e à parte terrestre ali. O que eu verifiquei é que muitas dessas pessoas evitavam fazer o registro dessas ocorrências policiais. Isso é fundamental para a gente saber esses índices. E em conversa com eles, alguns pescadores, até porque os seus materiais são caros, são importados e a forma de aquisição deles muitas vezes não vinha pela tramitação de ordem legal, ficavam assustados até em prestar queixa do roubo, do furto dos seus equipamentos. Mas conversamos, definimos algumas ações e haverá em breve um workshop aqui na cidade para discutir de uma forma melhor ainda atuações dos órgãos envolvidos. Coronel Camilo, o senhor acredita que, eu já ouvi, a gente já falou sobre, muito se ouve falar sobre a Operação Verão, tudo, né? E a população se sente mais segura porque o efetivo da polícia realmente aumenta. E a população se sente segura quando ela vê aquele policiamento. E eu mais feliz também. Todos nós. Todos nós. E não tem como não colocar, diante desses fatos que nós estamos falando aqui, de assaltos, roubos e tudo mais, não tem como a gente não colocar essa questão de que a Operação Verão fosse constante. Acho que o Coronel Ricardo está acostumado com esse tipo de pergunta já. Mas eu queria saber a opinião do senhor Coronel. Então, vamos lá, né? De novo, aí vamos dar uma experiência que a gente tem aí como comandante geral. Porque nós realmente temos essa carência de efetivo constante. Na realidade, assim, precisamos hoje, sem dúvida nenhuma, um pouquinho mais de efetivo. A Polícia Militar, nesses últimos anos, aí, ela, vamos assim, reduziu um pouquinho. Perdemos a figura de um soldado chamado Soldado Temporário, né? Que tinha, não é mais permitido. O Ministério do Trabalho não permite mais, né? Isso era um grande auxílio. Agora, quando os homens vêm para cá, eles são retirados de outras regiões. E, na realidade, a Operação Verão tem muitas regiões até do Estado que estão reclamando que, na realidade, acontecem também lá. Ou seja, quando pega lá do Rio Paraná, quando pega algumas cidades turísticas do interior do Estado, também acontece. O que nós precisamos fazer agora é arrumar meios de ter mais gente aqui, mais policiais aqui, fixos aqui ou trabalhando aqui, né? Nessa linha aí, temos que inovar, né? Trabalhar com situações em que o policial possa, aqueles que queiram até, se fixar aqui ou trabalhar aqui ou até trabalhar na hora de folga, né? Que é uma das coisas que eu vi que está marcado aí sobre a Operação Delegada, por exemplo. Os policiais podem trabalhar aqui no dia seguinte, as prefeituras, fazer convênio, né? E permitir que o policial trabalhe no dia seguinte também, ou seja, na sua folga, desde que ele queira, né? Para reforçar o efetivo. Agora, precisamos aumentar um pouquinho. Nessa linha, tem uma coisa muito importante que, pela primeira vez, eu estou vendo aqui na Baixada Santista, né? A Polícia Militar, ela distribui o efetivo por quatro critérios, né? A população, residente, pendular e por temporada, a criminalidade, a área, a secoberta e as peculiaridades locais. Se tem presídios, se tem alguma coisa diferente, muita comunidade. E o Coronel Ricardo, ele está implementando aqui um outro indicador, que eu acho muito interessante, que é o indicador de agressividade, né? Você não tem, em outras regiões do Estado, tanta agressividade contra a polícia, como você está tendo aqui na Baixada, né? Ou seja, o ambiente é mais hostil aqui. Isso pode levar o comando da instituição a reavaliar a forma de distribuição do efetivo. E, talvez, aqui no ar, aqui, com um pouco mais de efetivo. Então, aqui você tem viaturas, que são só dois casos que ele citou aí, dois casos que viaturas foram alvejadas em troca de tiros, né? Isso não é tão comum, né, pelo Estado todo, né? Normalmente, a troca de tiros, a polícia chega e acabou, né? Não existe um revídeo tão grande assim, né, com relação à Polícia Militar. Então, talvez, é uma forma aí de se repensar o efetivo. Precisa mexer um pouquinho no efetivo, sem sombra de dúvida. A região, na minha visão, precisa ser aquinhoada um pouquinho mais de efetivo. E eu acho que esse é um indicador que pode fazer com que a PM reestude, né? Essa forma. Lembrando que o efetivo é finito. Por isso que a gente insiste muito aqui na tecnologia. A tecnologia aumenta o braço da polícia. Então, quando eu tenho que monitorar uma praia, se eu tenho que colocar policiais lá o tempo todo circulando, para prevenir, e se, ao contrário disso, tiver muitas câmeras, e eles puderem atuar muito pontualmente, eu reduzo esse efetivo e tenho uma resposta muito, às vezes, até melhor. Então, volto a falar sobre a Baixada. Precisamos repensar, reavaliar o efetivo da Baixada e encontrar novas formas de eu fazer com que a polícia esteja mais presente, até com outras ações, né? E integração, até com as guardas municipais, nas cidades em que elas têm, um trabalho em conjunto, para que a população se sinta mais segura. Antes de chamar o intervalo, Coronel, oportunidade para falar sobre esse índice, é fundamental o que o Coronel colocou para a gente. O que o Coronel Camilo coloca, é que nós começamos a denominar como taxa de agressividade, é a quantidade de enfrentamentos dos criminosos aos agentes do Estado em serviço. Então, nós temos contabilizado uma taxa elevada de disparos de arma de fogo contra as ações contra o policial militar que está se aproximando com a viatura de um local de crime. Isso realmente... Isso aqui na nossa região. Na nossa região. É diferente de outras regiões do Estado. Então, isso mostra uma maior taxa de agressividade de criminosos contra a ação do agente do Estado. E de diversas unidades aí. Esse pode ser um critério no futuro, repensado, como coloca o nosso Coronel Camilo, para redistribuição do efetivo na Polícia Militar. Além de outros, como a migração sazonal, que como os nossos políticos aqui da região já têm colocado, a Baixada tem uma operação verão, que não é mais só em um período da temporada. Todo final de semana nós deveremos ter uma operação verão. O que significa dizer? Todo final de semana nós temos um grande afluxo de pessoas na nossa região por essas características turísticas. E quanto mais segurança, também mais atrai o turista para cá e mais movimenta a nossa economia. Essas ações durante os finais de semana já acontecem em algumas cidades aqui da região? Já acontecem com o direcionamento da DGEM, que é a oportunidade do policial se apresentar e ser remunerado pelo próprio Estado. Direcionamento do efetivo da operação delegada. Mas queria dizer, com sacrifício também dos nossos policiais militares, se doando e trabalhando nas suas horas de folga. E eu aproveito para mais uma vez, como faço constantemente, cumprimentar os meus comandados por toda essa luta, por todo esse trabalho em prol do bem aqui. Tá certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a operação delegada no próximo bloco? Você continue com a gente para se informar. Bom dia, Baixada. Vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia, Baixada. Dos 144 milhões de brasileiros que vão votar nas eleições municipais deste ano, 2 milhões têm entre 16 ou 17 anos, que representa 1,6% do total de eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Essa é a menor proporção de jovens menores de idade em relação ao total do eleitorado brasileiro desde 1992. Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, a redução pode estar relacionada a uma certa descrença em relação à política. Eu pergunto diretamente para o coronel Camilo. O senhor concorda com essa colocação do Gilmar Mendes? Concordo. Concordo plenamente. Eu acho que a política está desacreditada, até por tudo o que aconteceu no país nos últimos anos. E eu acho que isso leva o jovem a não querer, antes, ele falar, vamos fazer isso aí quando for obrigatório. Porque, na realidade, ele está descrente de onde pode ir o país. Enquanto não chegar a uma solução do que está acontecendo, responsabilizar de fato, mudar o país, isso está difícil. E você acredita que existe uma outra solução para incentivar esses jovens? Ou só essas apurações, elas seriam o resultado dessas apurações, dessas investigações? O jovem tem que sentir que não está ficando tudo impune. Eu acho que o jovem hoje está bem mais politizado do que foi no passado. As redes sociais, a internet, ele está sabendo o que está acontecendo. Ele não quer ver a impunidade, ele quer ver a responsabilização. Ele está vendo um monte de problema. Quando isso começar a ser responsabilizado, e ver as pessoas sendo responsabilizadas pelo que fizeram, eu acho que isso ele volta a acreditar na política. Agora, independente disso, acho que toda a área federal, toda a União, deveria fazer uma campanha incentivando os jovens à participação. Porque é pela política, infelizmente, que ele vai mudar isso. É uma realidade em falar sobre segurança. A questão da segurança também está nas mãos, algumas atitudes, ações, também está nas mãos dos políticos. E não tem como a gente estar aqui com o coronel falando de segurança sem a gente citar a questão dos roubos constantes que estão acontecendo nas empresas de transporte de valores. Sobre esse assunto, coronel, a gente só vê esse crime, esse tipo de crime, esse tipo de ação acontecendo em diversos lugares do país, não só do Estado, principalmente, mas não só aqui em Santos, o que assustou e muito a população, mas em outras regiões também. Isso continua acontecendo. O Estado experimentou três grandes ocorrências de assalto a empresas de transporte de valores. E aqui na Baixada Santista nós tivemos uma reação diferente da Polícia Militar pela nossa configuração e também porque houve uma preocupação, já a partir do primeiro caso em Campinas, nós estudarmos técnicas de pronta reação para um caso que viesse a ocorrer aqui. Então, o nosso efetivo estava com conhecimento não prévio da ocorrência, mas uma possibilidade disso vir a ocorrer. Então, houve uma ação dos oficiais que estavam de serviço, uma ação dinâmica, a alocação primeiro do efetivo e partiu-se para um enfrentamento. Tanto é que a cidade viu os policiais militares corajosos aqui enfrentar em vários momentos esses indivíduos e frustrar uma boa parte da ação deles. Tanto é que houve a recuperação de quase nove milhões de reais de armamento, de veículos deles, nós criamos um impacto muito grande a essa quadrilha ao apreendermos 12 veículos que foram envolvidos, cinco diretamente e os outros que foram tomados de pessoas, arma e dinheiro deles aí também. Logo após esse evento, a Polícia Civil, já a partir do primeiro dia, investigou, periciou e a Polícia Civil conseguiu prender até então dois indivíduos diretamente envolvidos nessa ação aqui em Santos, isso que prova a eficiência do trabalho de investigação. Também houve uma reunião com a Polícia Federal, a Polícia Militar presente, a Polícia Civil e os representantes dessas empresas. Foram discutidas situações urgentes, imediatas, para melhorar o entorno dessas empresas e outras medidas também, a qual é prudente não se falar aqui, não se apontar, mas que no futuro prévio possam ser colocadas em prática, como por exemplo, a construção de um condomínio de empresas de transporte de valores no local mais seguro, aqui foi essa ideia. A partir do momento que essas empresas, várias delas aqui na nossa região, elas se organizam em termos de um condomínio numa área mais isolada, os custos até mesmo para os sistemas de segurança virtual, tecnológico e também de meios humanos podem melhorar bastante e diminuir o risco para a população. E tem a questão também que a gente não pode deixar de falar, que as empresas de transporte, elas não deveriam guardar essa quantia que eles costumam guardar, é uma empresa de transporte de valores e não para ficar com esses valores armazenados. O governador apontou essa questão em fala recente na semana passada e chamando a responsabilidade a essas empresas de segurança, questionando para que realmente elas cumpram aquilo que é a sua razão social. Exatamente. Agora para a gente encerrar em parte o assunto, a Guarda Armada, a Guarda Municipal Armada, como é que o senhor analisa essa questão? Tem trazido bons resultados? Como é que o senhor avalia isso? Dentro do exercício da sua missão constitucional, parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, quando fala que os municípios poderão, por lei própria, organizar as suas guardas para garantir a segurança das suas instalações, dos seus bens e dos seus serviços. Entram dentro desse aspecto, desde que haja a corrigedoria eficiente e atuante e o controle desses profissionais que usam o armamento, a lei lhes permite isso. Então, nós temos implantado em todas as guardas municipais dos municípios aqui. Praia Grande já trabalha com o seu guarda armado há bastante tempo e Bertioga já está armando o seu efetivo. Mas com essa responsabilidade aí que é o principal para proteger. Preparar esses profissionais. Preparar e atuar na investigação quando houver um desvio de conduta. Operação Delegada, falamos disso, vamos esclarecer melhor para a população e entre outros projetos também que o senhor queira falar voltado à área de segurança. Então vamos lá. Bom, primeiro Operação Delegada. A Operação Delegada foi criada lá em 2009. O que é a Operação Delegada? O policial, o que quiser, ele pode se candidatar a trabalhar no dia seguinte para o município, numa atividade municipal. Só que ele trabalha fardado. Então aí é um conjunto de situações que beneficia a segurança. Ele ajuda no município, numa atividade do município, recebe pelo município um convênio com o Estado, que ele trabalha fardado, com viatura, com seus companheiros. Então ganha o policial, que tem uma remuneração extra. Ganha o Estado, porque tem mais policiamento. Ganha a cidade, porque resolve o problema. Mas ganha principalmente o cidadão, porque ele se sente mais seguro, porque tem mais policiais de fato na região. Então essa é uma solução interessante. E ainda falando um pouquinho sobre os projetos, nós precisamos trabalhar, nós, a sociedade, de uma forma geral, trabalhar nos valores. Nós falamos aqui, praticamente o programa inteiro, sobre consequências. Ou seja, a polícia trabalha na consequência. Quando alguma coisa, em algum lugar, seja na área social, na educação, na saúde, não funcionou, acaba sobrando um resquício para a polícia militar atuar. Polícia civil, polícia militar. Então temos que trabalhar na consequência. Então criamos lá na Assembleia Legislativa de São Paulo duas frentes. A frente da segurança, que são esses assuntos, leis para melhorar a nossa segurança. E a outra é a frente da família e cidadania. Nós precisamos trabalhar nos nossos jovens, trabalhar na escola. Eu sou muito a favor do retorno de uma disciplina chamada educação moral e cívica, dentro da sala de área. É um espaço para se discutir cidadania. Porque muitas vezes, muitas ocorrências acabam não chegando para a polícia militar, até porque não há uma participação, porque desconhece como fazer até, ou não está imbuído do espírito de cidadania. Acha que quem tem que cuidar da rua, da praça, é só a polícia, quando isso não é verdade. Nós temos que aumentar o sentimento de pertencimento. A rua é nossa, a praça é nossa, a cidade é nossa. E nessa linha, só para finalizar, fechando em tudo o que se falou, o que vale a pena é a soma de tudo. Trabalharmos os nossos jovens, mas trabalhar integrado. Guarda, prefeitura, Estado, população. Desse jeito, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma cidade melhor, um bairro melhor. E vamos ter uma qualidade de vida melhor. É nessa linha que nós trabalhamos lá na Assembleia Legislativa. É isso que a gente sempre fala aqui no programa, praticamente, diariamente. É planejamento, boa administração e integração. Queria agradecer que o programa chegue ao fim, queria agradecer o convite, vocês terem aceitado o convite, sempre trazendo informações de qualidade para a nossa população. Obrigada, Coronel Ricardo, pela participação aqui no programa. A Polícia Militar, que agradece a oportunidade, nossos telefones é a emergência 90 e 181, diz que denúncia. Coronel Camilo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, contem com a gente na Assembleia Legislativa. Obrigada. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom início de semana, excelente. Segunda-feira, nós encontramos amanhã, às 8h05 da manhã, lembrando que o programa de hoje representa às 5h da tarde. Um excelente dia para você. Até amanhã.